Você já tá sabendo da novidade? A partir do dia 27 de novembro, nós vamos acompanhar nas telinhas do Viva a Volta de América, esse grande clássico de Glória Pérez que vai substituir Senhora do Destino, que está com seus dias contados. Quer saber como tudo isso surgiu? De onde vem essa notícia maravilhosa para os noveleiros de plantão? Vocês já sabem, né? Aguarda a vinheta e fica ligadinho aqui no Rede Rafa's. Não há dúvidas de que Senhora do Destino está fazendo bonito no Viva. A novela que estreou começo do ano vem fisgando cada vez mais o telespectador que gosta de acompanhar uma boa história. Com Maria do Carmo, Nazaré, Lindalve e outros personagens memoráveis, a trama vai se encaminhando para a reta final e tem mais dois meses de duração. No dia 24 de novembro, nós veremos o desfecho dessa história com reprise no dia 25. E no dia 27, o Viva bateu o martelo e decidiu. América está de volta. América é um clássico. A última novela da TV brasileira a alcançar picos de 70 pontos e carrega consigo o título de segunda maior audiência da década de 2000, ficando atrás apenas de quem? Senhora do Destino. Uma curiosidade interessante é que na exibição original, América sucedeu Senhora do Destino. Mesma coisa que vai acontecer no Viva. América conta a história da Sol, que teve uma vida bastante humilde, interpretada pela Débora Seco, e ela sonha em crescer de vida e melhorar a sua situação nos Estados Unidos. E acaba fazendo isso de forma ilegal. Vou confessar para vocês que faz muito tempo que eu não vejo uma mocinha tão sofredora como a Sol. Ela passou por maus bocados. Por outro lado, acompanhamos também a saga do Tião, interpretado pelo Murilo Benício, que tem a sua maior ambição se tornar um dos maiores montadores de touro do Brasil. Ele ama montaria, rodeio, e a novela traz bastante esse universo. Claro que nós não podemos deixar de fazer menções honrosas aqui para outros personagens da novela, como a Viúva Neuta, da Eliane Giardini, e o Dino, interpretado pelo Murilo Rosa. Eles têm uma idade bastante diferente, mas o público comprou esse casal, que nos cendeu cenas calientes e também muito divertidas. Os personagens do Marcos Frota, o Jatobá e da Bruna Marquezine, que são deficientes visuais. Na época da novela, tanto o Marcos como a Bruna, eles realizavam tarefas do cotidiano com os olhos vendados, justamente para entrar nesse mundo aí da cegueira. Também como esquecer o casal homossexual formado por Júnior e Zeca. Aquele casal que o povo torceu muito para dar o beijo, mas que na exibição original foi barrado. Quem sabe agora no Viva, quase 20 anos depois, finalmente o público não veja Zeca e Júnior se beijando. A novela também traz outros complementos muito interessantes. No lado dos Estados Unidos, tem o Ed, personagem do Caco Siocler, que é casado com a May, personagem da Camila Morgado. E eles têm, assim, aquele casamento perfeito, até que Sol aparece e balança a estrutura do casal. Juliana Paz também no seu auge, interpretando a fogosa Creuza, que por fora vestia só camisa, saiona até o pé, coque no cabelo. Mas olha, gente, tinha mais fogo que o Charmander. Com certeza você não pode perder a América. Eu confesso que eu estou com um pouco de medo, um pouco receoso, por quê? A minha memória afetiva faz eu ter recordações muito boas de América. E quando a novela passou, eu tinha apenas 10 anos. Depois, não assisti no Globoplay, que agora voltou recentemente. Nunca tivemos a oportunidade de ver no Vale a Pena Ver de Novo. Então, assim, posso considerar que a reexibição de América no Viva é praticamente a exibição inédita da novela para essa nova geração. Mas agora eu quero saber de vocês. Estão empolgados para América? Vão assistir a substituta de Senhora do Destino? Salve essa data aí, dia 27 de novembro, às 23 horas, nas telinhas do Viva. Comenta, comenta, comenta aqui embaixo, que eu, Rafa Pereira, adoro ficarem nos comentários de vocês. Curta esse vídeo, se ainda não fez isso, é muito rápido, pô. Só sentar o dedo no like aqui embaixo. Compartilha com um amigo, com a família, com papagaio, periquito, cachorro, gato. E, não menos importante, se inscreva no Rede Rafa. Seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira. E também ative o sininho das notificações, pô. Chegou novidade no canal, você é avisado e vem conferir o que se trata. Agora eu vou indo nessa. Um forte abraço, te encontro em breve em outro vídeo. Fui!